Olá, o Vanguarda Comunidade de hoje vai falar sobre um dos mais importantes desafios do ser humano, a arte de escutar com qualidade e eficiência. Só que essa escuta a que me refiro está relacionada a um treino auditivo que pode melhorar e muito a qualidade de vida de todas as faixas etárias, da criança ao idoso. Este programa traz a contribuição valiosa da fonoaudióloga Ingrid Gillow, que está aqui conosco, já esteve conosco aqui em outras ocasiões, falando também dos valores da fonoaudiologia, autora deste livro, Escutação, Treino Auditivo para a Vida, que é muito interessante. Vamos falar a respeito desse livro ao longo do nosso programa. Ele é o tema do nosso programa porque tem uma técnica aqui muito interessante, Ingrid. E também teremos a opinião, a presença de alguns pacientes, mães e pais de pacientes que estão desenvolvendo, participando, treinando com os CDs, com todo o software voltado para a aplicação dessa técnica. Ingrid Gillow, como é que surgiu essa ideia de preparar esse projeto para fazer uma releitura do que significa transtorno de déficit de atenção que muitas crianças acabam sendo carimbadas na escola ou numa leitura de alguma técnica mal empregada, que considera a criança desatenta, quando no fundo pode ser um processo de problemas de escutação? É verdade. A escutação é um dos elementos envolvidos na questão da atenção. Então, quando a gente fala numa dificuldade de atenção, tem vários aspectos que devem ser considerados. Desde a questão neurológica, a prontidão neurológica da pessoa, até a vontade que ela tem de prestar atenção. Porque tem pais que me falam, ah, para jogar videogame, meu filho é ótimo, mas para ler e escrever, ele não presta nenhuma atenção. Então, nós temos que saber, nós temos que ter ferramentas para separar o que é uma dificuldade real orgânica e o que é uma dificuldade motivacional, porque aí a forma de lidar com essas dificuldades é diferente. O escutação surgiu como um material que trabalha com a possibilidade de se estimular habilidades auditivas que muitas vezes não são bem desenvolvidas em alguém que tem uma dificuldade de atenção. Por exemplo, uma pessoa pode ouvir muito bem, mas ela, em um ambiente ruidoso, pode ter dificuldade de entender. Se ela fala, não, eu ouço bem, ela pode até fazer um exame de audição, uma audiometria. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, vai dar tudo normal. Mas em um ambiente ruidoso, ela se sente incomodada ou ela tem dificuldade de entender o que é dito, às vezes ao telefone, com uma certa idade, as pessoas também muitas vezes apresentam essa característica. Ainda não tem uma perda auditiva, mas já não conseguem discriminar bem ou entender bem em um ambiente ruidoso. E nós tínhamos materiais específicos para avaliação. Então você vai a um audiologista, ele faz uma avaliação e te dá um diagnóstico. Porém, esse material, ele é para avaliação e não para um treino. Então quando eu descubro uma defasagem ou uma dificuldade no processamento da informação auditiva, ou seja, naquilo que eu faço com o que eu ouço, eu posso ouvir bem, mas eu posso não processar bem o que eu ouço. Então nós não tínhamos material para trabalhar. Eu tinha o diagnóstico e não tinha o material. Foi o que você fez. Elaborou um processo que vai treinar a pessoa a escutar melhor. Exatamente. Então, baseado na literatura científica e nos testes que existem, em materiais que existem formais, nós começamos a criar materiais. Então eu ia para o estúdio, gravava. E de tanto ir para o estúdio gravar, eu pensei, puxa, poderia ser bem mais fácil gravar isso em casa, num software mais simples, onde eu pudesse gravar uma coisa numa orelha e uma outra informação na outra orelha. E conversando com técnicos em informática, surgiu o EarMix, que é um software que permite produzir CDs em casa mesmo, com uma informação em cada orelha. Olha só. E a partir disso, surgiram vários materiais para terapia, e eu sou professora também de fonoaudiólogos, e o pessoal dizia, você tem que publicar isso. E a ideia foi publicar um material que servisse não só para o fonoaudiólogo, mas para o professor, para os pais, para os próprios adultos, que percebem que tem uma dificuldade na percepção auditiva. Então, com a escutação, ele vem com dois CDs e uma série de atividades auditivas. Por exemplo, você ouve uma história numa orelha e versos na outra. Você tenta repetir os versos. Ou você ouve um texto com várias palavras que começam com a mesma letra, e aí você tem que contar quantas vezes você percebeu essa mesma letra. Ou coisas diferentes, como prestar atenção em mensagens que te evocam sensações auditivas, visuais, sinestésicas, ou seja, o cheirinho do pão saindo do forno, a percepção do pé na areia quente. E ao pensar nisso... Pessoas que não dão a menor importância para esses pequenos detalhes, né? E veja que interessante. Pela audição, você consegue despertar todos os seus sentidos. Então, existe no seu cérebro toda uma integração de informações. Eu posso ir pela audição, eu aprendo muito. Na escola, a maior parte da informação vem de que meio? Pela voz do professor. Deixa eu só acrescentar um detalhe aqui, ó. Aqui está, deixa eu mostrar nessa câmera, aqui está um dos CDs que compõem o livro. Tem um outro CD aqui também. Ou seja, tudo isso que ela está falando vem junto com essa obra fantástica que está aqui. Escutação, treino auditivo para a vida. Ingrid, nesse trabalho você facilita a vida de quem vai ler, ajudando a identificar os transtornos do processamento auditivo. Como identificar isso? Em que idade normalmente ele aparece? Que é mais fácil os pais ficarem atentos para saber a hora de observar no filho quando ele está revelando algum tipo de transtorno. Formalmente o diagnóstico pode ser feito a partir dos 6, 7 anos de idade. É quando a gente espera que a audição já tenha todos esses processos desenvolvidos. Que processos? A atenção, a habilidade de figura a fundo, ou seja, de prestar atenção em um estímulo enquanto tem várias pessoas falando e eu presto atenção em uma. Então isso é uma habilidade que a gente desenvolve. Que beleza, né? E desde o quinto mês de vida dentro da barriga da mãe, a audição já está pronta. E a partir daí ela começa a desenvolver essas habilidades. Essa história da mãe, do pai conversar com o bebê na barriga da mãe, é legal isso daí? Uma técnica bacana? É, inclusive música. A criança ouve música. A partir do quinto mês de vida na barriga da mãe, a criança já tem uma percepção auditiva que ainda não é igual a nossa. Mas ela já fica com registros para memória eterna. Como é que fica essa história da criança que na escola às vezes é acusada de desatenta, que não presta atenção nas coisas, troca letras, palavras? Como é que fica isso? Existem várias possibilidades, mas pensando no processamento auditivo, aquela criança que você conversa com ela, ela, hã? E mesmo que você não repita, ela dá um tempo, ela responde. Aí você fala, mas por que que me perguntou de novo? Por que me perguntou de novo se ele sabia o que eu queria dizer? Isso é uma característica muito comum em quem tem uma dificuldade de processamento auditivo. Então a criança faz mais de cinco hãs por dia, aquele hã? O quê? Você já pode começar a desconfiar. Conheço gente com mais de 50 anos que tem essa característica. É como se fosse um relaxamento na hora de escutar. Aí você fala, a pessoa hã, esperando que você repita. Aí você não repete e a pessoa se vê na necessidade de ter que se esforçar para lembrar do que a pessoa acabou de falar dez segundos atrás. Aí ela responde atrasada. Mas faz o hã, faz a pergunta. É uma questão do tempo de processamento. Tempo de processamento. É possível com esse treino resolver essa questão? É possível treinar e melhorar muito. Eu só posso resolver se eu souber exatamente qual é a causa. Se existe uma perda auditiva, eu não resolvo. Aí a audiologia que você falou. Exatamente. A audiometria. A audiometria faz um exame. Se eu tenho um problema, uma perda auditiva, eu vou precisar usar um aparelho. Só que não adianta só colocar o aparelho. Quantos idosos colocam o aparelho e depois a gaveta que usa porque eles não sentem conforto ao utilizar o aparelho? É verdade. É porque eles precisam fazer um treino. Existe um treino específico para a pessoa mais idosa que coloca o aparelho começar a redescobrir os sons da audição. Então, nesse caso, esse treino auditivo não é apenas para crianças, mas serve para o jovem, serve para o adulto, serve para o idoso. Exatamente. É essa a ideia que todos possam... É como se fosse uma academia para o seu ouvido. Que legal, Elidio. Então você vai recitar habilidades auditivas. Elidio, eu vou te convidar a permanecer conosco daqui a pouco no terceiro bloco eu volto a falar contigo porque agora nós vamos conversar... Daqui a pouco no nosso segundo bloco vamos conversar com a mãe de um paciente que está submetendo ao treino auditivo, a escutação, treino para a vida e os impactos disso na vida imediata dessa criança de apenas 9 anos de idade. Daqui a pouco. Até já. Nós estamos de volta com o Vanguarda Comunidade, um programa muito especial hoje que te convida a encarar um importantíssimo desafio, aprender a escutar melhor para a gente poder se comunicar melhor. Falei no primeiro bloco com a fonoaudióloga Ingrid Gillow, autora desse livro Treino Auditivo para a Vida e Escutação, que é um livro muitíssimo interessante, que eu tive a felicidade de ler para aprender qual é a técnica que essa fonoaudióloga, essa profissional conhecida no mundo inteiro pelo trabalho que realiza, vem defender aqui e nada melhor do que trazer para o nosso programa, a mãe de um dos pacientes que já receberam alta, esse menino já recebeu alta e aprendeu alguma coisa. Eu estou aqui com a Neuza Factor, que é coordenadora de escola e cuida não só do próprio filho, mas de outras crianças também que possivelmente já tenham demonstrado ou revelado alguma inconsistência nesse processo de ensino-aprendizagem, algum ruído nesse processo, dificuldade por causa dessas características que a Ingrid falou agora há pouco. Dificuldade de aprender, de prestar atenção, que não significa necessariamente um transtorno do déficit de atenção, né Neuza? Não, na verdade as crianças, tanto o meu filho como outras crianças que a gente observa na escola, em sala de aula, eles têm uma característica de agitação, de atividade constante e muitas vezes podem ser rotulados mesmo como desatentos, preguiçosos, mas na verdade é esse processamento que a gente hoje conhece como processamento auditivo central, que não está bem treinado, que não está bem fortalecido. Quando você percebeu isso no seu filho que te motivou a procurar uma profissional da fonoaudiologia para poder tratar? Na verdade, na faixa de 5, 6 anos, quando começa o processo de adaptação, que a criança tem que utilizar a audição como um recurso, uma análise sonora, para fazer uma transposição para o grafema, para a escrita, a gente começa a observar essa dificuldade de relacionar, então troca o fonema, troca o grafema na hora da escrita. Foi o que aconteceu com o seu filho? Isso foi o que aconteceu com o meu filho. Vinícius. Vinícius. Nessa época, muito agitadinho, mas trocando as letras, trocando as palavras. Se esforçando, querendo, e acho assim que a criança também acaba ficando mais agitada e às vezes é confundido com um comportamento inadequado, porque é um desafio e é mais difícil para essa criança nesse momento. Então é uma fuga você ficar mais agitado, chamar atenção por outros e desviar às vezes do professor ou da família a atenção para um problema real. para uma dificuldade real de aprendizado. E como é que foi o começo desse trabalho? Vinícius, aceitou a necessidade de treinar os ouvidos para poder ver o mundo, ouvir o mundo de um jeito diferente? É. Na verdade, quando ele começou, ele mesmo já demonstrava estar, assim, bastante incomodado em não estar lendo com a mesma rapidez que os amigos, ou seja, a criança percebe. Percebe. Ela percebe o papel que ela está no grupo, o momento que ela está no grupo. Ela não quer ficar para trás de ninguém. Ela se sente incomodada, por isso, às vezes, mais agitação para fugir e não chamar atenção para essa questão de que não consegue ser tão ágil, tão rápida, tão eficiente na leitura e na escrita. A criança se incomoda, então, é bem bacana, é muito importante que esse pai, essa família e a escola perceba isso e a ajude, porque aí cria uma angústia, assim. Então, ele mesmo começou a se incomodar, embora eu também, já junto com a professora, a gente estivesse percebendo esses sinais, né, de que ele não era tão rápido, que ele se confundia, que ele não escrevia tão bem, que ele errava muito. Mas a angústia já havia chegado. Já estava chegando. Puxa vida. Exatamente. E no processo, quanto tempo durou o tratamento dele? E é uma coisa muito simples, né? Aqui, como eu também havia já conversado com a Ingrid em outros momentos, às vezes é sutil e a família e a escola preferem achar que é só uma imaturidade, que ele ainda é muito criança, é muito infantil, precisa de regras, é desatento. E não, ele está precisando de uma ajuda profissional, de um fonoaudiólogo para fazer um treino nessa habilidade de escutação. Olha, nem toda criança tem uma coordenadora escolar como mãe. E nós estamos falando aqui de um fator fundamental. A mãe que está aqui se referindo é uma mulher que trabalha em escola e já notou isso em outras crianças. Há crianças que não têm o déficit de atenção, mas têm dificuldade de treinamento. Precisa de um profissional para ajudá-lo no treinamento de como escutar direito. E esse profissional é o fonoaudiólogo. O seu filho demorou quanto tempo para se tratar? É, o tratamento dele foi super rápido, uns 10 meses, né? E o resultado? Resultado ótimo. E é bem interessante que o resultado mais bacana é ele começar mesmo a se achar capaz de ler, de aprender e se reconhecer como igual no grupo. Ou seja, a autoestima... Autoestima melhor. Funcionando plenamente. Ele já faz as lições que antes podem ser até um problema em casa, um estresse em casa, porque se a criança lê tudo errado, a mãe fala, mas você não sabe ler, você quer adivinhar a palavra, né? Há outras questões, como a Ingrid mesmo que depois vai poder explicar de questões às vezes de maturidade visual. Então tem muitos fatores em jogo. É o seu único filho, Vinícius? Não, não. Eu tenho um mais velho que não teve essa questão. Ele passou por isso, não teve isso? Não, não. Outro já... Foi específica do Vinícius. Já tem uma maturidade motora e o... Como mãe, como coordenadora de escola, que dica que você deixa ao final dessa sua participação aqui nesse programa para outras mães que possivelmente estejam angustiadas, sentindo que o filho, falta alguma coisa para o filho nesse momento? Eu acho que a principal é observar e reconhecer que há alguma coisa e ter tranquilidade de que sim, há tratamento, há diagnóstico e há possibilidade. E é uma coisa muito sutil, muito fácil. Não é um bicho de sete cabeças, não é um problema. Nós da área de educação sabemos que, pelo contrário, é um resultado, é uma eficiência, uma melhora muito grande. E a criança também não se sente mal por estar sempre tratada. Pelo contrário, ela percebe rapidamente as vantagens de se resolver essa questão. Porque é uma diversão. Você vai para um tratamento e tem game, tem joguinho, tem computador. Que delícia um negócio desse, né? E ainda mais sai melhor, né? Você identificou isso com essa carga nova de conhecimento? Você identificou isso como necessidade de outros alunos da escola onde trabalha? Não, com certeza. Nós, assim, todo ano, toda classe, toda série, precisa dessa atenção da escola, do professor, principalmente, que às vezes precisa estar atento. São pequenas situações, né? O aluno pode ler em um problema que esteja escrito, sendo 15, alguma coisa, ele, 115. São pequenas trocas que determinam resultados. E aí você acha que a criança não é capaz de aprender, não sabe fazer matemática. Não é isso, né? Ele pode ler, ao invés de serviços, servi-vos, né? Faz pequenas trocas que diferenciam toda a leitura. E o professor pode fazer isso como uma leitura de recílio. Ele não sabe, ele não sabe ler, ele não... Neuza, olha, agradeço imensamente a sua presença aqui no nosso programa. Tenho certeza que muitas mães, pais que estão nos acompanhando, estão percebendo nesse momento que vale a pena investir na felicidade do filho, na autoestima do filho, você é uma demonstração disso, principalmente pela autoridade que você tem de ser uma educadora, de trabalhar numa escola, de identificar isso, não somente no seu filho, mas nos filhos de outros pais que estão lá, na escola em que você participa. Olha, daqui a pouco estamos de volta com o Vanguarda Comunidade, para continuar conversando com a Ingrid Guilho, que vai dar outros detalhes importantes a respeito desse treino auditivo, que não é apenas para a criança, mas é também para o jovem, para o adulto, para o idoso, qualquer faixa etária, porque é um treino para a melhoria da qualidade de vida de todo mundo. Até já. Eu estou de volta com o Vanguarda Comunidade, de novo tem aqui comigo a Ingrid Guilho, que é autora do livro Escutação, Treino Auditivo, não só para a criança, mas para a vida toda. E é muito interessante isso, porque este programa é um programa para cima, viu, Ingrid? Um programa que gosta de falar não só de destacar e identificar onde está o problema, mas também quais habilidades seriam necessárias para a gente ganhar uma qualidade de vida melhor. E muito boa a informação que você traz para a gente, de que esse treinamento vale para todas as faixas etárias, para a pessoa poder aprender a escutar melhor, para aprender a se comunicar melhor. Quais são as habilidades auditivas que podem ser estimuladas com esse material do Escutação, que é o projeto que você desenvolveu? O Escutação é uma síntese do que nós fazemos, uma proposta de uma síntese de estimulações de habilidades que todos nós temos e desenvolvemos e outros precisam de uma melhor atenção nessas habilidades. A primeira delas é a habilidade de vigilância, é aquela habilidade que a gente tem de prestar atenção naquilo que nós desejamos e manter a atenção, porque às vezes você consegue prestar atenção e não mantém o foco. Não mantém a atenção, desvia. E se eu desvio a minha atenção, presto atenção em muitas coisas, eu não consigo prestar atenção em nada. Então, a primeira habilidade é essa, de manter o foco. Isso é a base do aprendizado, é você manter a concentração. Me permita interromper você um pouquinho, porque nós temos também o depoimento aqui de uma outra paciente da Ingrid, que o pai veio e falou para a gente a respeito do resultado desse trabalho e eu quero focar em cima da questão da vigilância que você está falando agora, uma habilidade da vigilância que é estimulada por esse treinamento. foi o que aconteceu com a Vitória. Vamos ver o depoimento do pai da Vitória e da Vitória, que dispersava, de tão inteligente que ela dispersava a atenção e perdia na vigilância. E ganhou esse... ou vem ganhando, porque ainda está em tratamento com a Ingrid. Daqui a pouco falamos sobre a Vitória com a fonoaudióloga dela. Vamos ver o depoimento. Richard, quando que você sentiu a necessidade de começar esse tratamento com a Vitória? Quando eu ajudava ela nos estudos, eu percebi que ela tinha uma dificuldade para fazer as tarefas. E nesse momento eu comecei a perceber que ela precisava de alguma ajuda profissional para poder melhorar. E isso através da escuta? Essa que foi a dificuldade? Exatamente. O que a gente notava é que ela não se concentrava nos estudos e tinha uma dificuldade a escutar as coisas. E como é que foi para você, Vitória, começar o tratamento? Como é que foi? Foi mais ou menos. Eu gostei um pouco e às vezes eu não gostava, porque eu tinha preguiça às vezes. E agora, como é que está? É legal que a gente faz muitas coisas, mas a minha coisa preferida é jogar os joguinhos que tem no computador da Ingrid. E como é que é, Richard, agora o resultado depois do início desse trabalho? Como é que está o aprendizado dela? Foi uma diferença muito grande. Eu senti que ela passou de uma pessoa que não se interessava em ler, por exemplo, e ela começou a querer que eu comprasse bastante livros, revistas. Ela tem uma melhora bem grande, bem diferenciada. O que significa para você e para a família como um todo a questão, a importância agora de se saber escutar direito as coisas para poder repensar a maneira de aprender? É uma tranquilidade, né? Você passa de um pai preocupado em ver que sua filha não está tendo nenhum tipo de melhor, de estudo, de aprendizado. É uma criança que tem um aprendizado bem fácil, bem tranquilo. É uma coisa muito legal de ver que a criança tem uma melhora tão significante. Legal. Olha, inclusive, depois que a gente conversou com a Vitória e o pai dela, o Richard, ela disse que depois que começou o tratamento, ela tirou o primeiro 10 na escola. Verdade. A questão da autoestima, né? Como a Neuza falou do filho dela também, né? Exatamente. Como é gostoso a gente se esforçar e ter um resultado. Porque as crianças que têm dificuldade de concentração, e não é só o processamento auditivo que pode trazer essas dificuldades. A gente precisa ter um diagnóstico, precisa. Às vezes a criança precisa de uma medicação, tem outras causas. Mas se o problema estiver relacionado ao processamento auditivo, a gente tem uma resposta positiva e é rápido. A criança começa a perceber nas notas da escola, nos comentários do professor, e aí eles vão ficando cheios de si. Vão ficando. Porque eles percebem que tem competência. Não é um problema de inteligência, muitas vezes, a dificuldade de aprendizado. Então, essa habilidade de vigilância, ela é a base da atenção. E com a atenção, a gente desenvolve a memória auditiva, que é lembrar aquilo que eu ouvi, que é muito importante no processo de aprendizagem. Tem também a questão da figura fundo auditiva, que é eu prestar atenção em algo, apesar dos outros sons. Então, a gente, às vezes, está num ambiente que tem música de fundo, tem gente conversando, mas nós conseguimos focar a nossa atenção. Então, essa habilidade a gente pode desenvolver. E isso, muitas vezes, o adulto, quando vai passando dos seus 45, 50 anos, começa a perder essa habilidade, apesar de ainda ouvir relativamente bem. Existe uma perda auditiva inerente à idade, mas existe também a possibilidade de você ter uma dificuldade no processamento da informação auditiva. Isso. O livro fala de habilidade de localização de fonte sonora, habilidade de discriminação, de associação, de integração, de processamento temporal. Ou seja, é toda uma técnica, uma metodologia desenvolvida para trabalhar a questão do processamento auditivo. Ou seja, não estamos aqui querendo desqualificar o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção. Mas estamos, sim, valorizar o diagnóstico de... Do transtorno de processamento auditivo. São coisas diferentes. Você me permite dar uma dica para quem está em casa pensando, será que o meu filho tem um distúrbio de processamento auditivo? Isso. Vamos encerrar o programa com isso, então, porque já está acabando o nosso tempo. Tem um teste muito fácil. Você pede para a criança fechar os olhos e veja se ela consegue localizar de onde vem o som. Direita, esquerda, em cima, embaixo, em frente e atrás. Se ela não tiver dificuldade, não quer dizer que ela não tenha o problema, mas se ela tiver, pode procurar ajuda. Um outro teste rápido. Dê uma sequência de sílabas para ela repetir. Pa, ta, ca, ba, ba, da, ga, ta. Sequências de sílabas. Se ela tiver dificuldade de repetir, é um possível problema. Ingrid, obrigado pela sua participação aqui no Comunidade. Eu sei que nós deixamos de falar sobre muita coisa porque o assunto é fascinante. Mas parabéns pelo trabalho. Olha, hoje você viu a importância de bem ouvir, de bem escutar, para que nossa fala seja mais profunda e equilibrada. O que este livro aqui propõe é a retomada de um aprendizado essencial a todos nós. O de treinar as habilidades da escuta para que o ato de nos comunicar seja muito mais eficiente. Visite o meu blog no site VNews, deixa lá o seu recado. Um abraço e até o próximo Vanguarda Comunidade. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma